Já pensou você comprar um carro aí no Brasil, zero quilômetro, um carro de luxo, por 53 mil reais? É um sonho, é um sonho que eu não sei se você vai realizar ainda no Brasil, porque aqui... Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos, muito prazer, Geraldo Afonso, diretamente aqui da Flórida, começando aquele vídeo que vocês gostam demais. Estou eu aqui, agora na fábrica diretamente da BMW. Gente, olha isso, estou direto aqui na loja onde, não é a fábrica não, mas é onde a loja original só de BMW. E lógico que tem as novas e tem as usadas. Nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês alguns modelos de BMW e vou mostrar pra vocês também alguns carros dos sonhos. Eu acho que tem algumas marcas diferentes, porque aqui é da BMW e da Mini Cooper. Então tem aqueles Mini Cooperzinho, que eu não sei se tem aí no Brasil, mas dá uma olhada só nas máquinas que nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo. Vou mostrar sedã, vou mostrar elas maiores, tem umas diferentes ali. Eu vou ver se eu vou na frente ali pra mostrar alguns Mini Coopers pra vocês. Então fica aí nesse vídeo até o final, que vai ser massa demais, vai ser um conteúdo de qualidade, só BM. Eu vou ver se eu passo ali naquelas ali, ó, que elas estão em exposição, que é as top das top, só a nata. E vocês vão ver o valor de cada uma, pra vocês terem noção. Vocês vão pirar, tanto que é ridículo o valor aqui comparado ao Brasil. E ó, são novas, viu? Zero quilômetros aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar por dentro, porque elas estão trancadas. Mas só de ver ao redor os modelos, as rodas e o valor já tá valendo. Então fica comigo aí nesse vídeo. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem vídeo aqui diferente. É mercado, é carro, é vida, é dica, que eu creio que vai te ajudar muito. E se inscreva no canal, porque todo dia nós estamos aqui trazendo valor, trazendo alegria pra você, com esse sol maravilhoso. Curte só. Bora lá? Então, chega aí. Primeiro, vamos ver essa aqui, ó. Olha só, cara. A cor dela é um... É um marrom. Meio cinza. Vamos ver qual que é essa aqui. Essa aqui... Deixa eu ver se fala que é uma BMW i5 Drive Sedan. Vamos mostrar o valor dela pra vocês verem, ó. Essa i5 e essa aqui 530i. Todas as duas 0km. Essa aqui preta. As rodas dela aqui, ó. Tudo roda. Rodeira mesmo, né? Não carlota. Ó, aqui. Essa aqui tem uma pinça vermelha. Vamos dar um BMW, farol de LED. Olhando as duas de frente, o que vocês acham, mano? Qual que vocês curtiu mais? Depois nós vamos ver essa aqui, ó. Caraca, mano. As duas tá top, mas eu acho que essa pretona aqui tá mais embaçada, viu? Essas tão trancadas, gente. Não dá pra mostrar por dentro dela. Mas essa aqui tem um banco vermelho, tá vendo? Teto solar. Ó, essa aqui. 2024, 530 Sedan. 61.260 dólares à vista pra você pagar. Lembrando que aqui nessa loja, ou em todo lugar dos Estados Unidos, você pode financiar os carros. E essa aqui tá saindo 77.240. Essa aqui tá mais cara. É 2024 também. Não sei porquê. Vamos passar essa branquinha aqui? Olha aí, que linda. Caramba, mano. Essa aqui tá show de bola, hein? Vamos ver se a gente consegue ver o preço dessa aqui. Essa aqui é uma 330i. 2024 também. Não sei se tem o preço dela. Trancada, teto solar. Completa. Não tem o valor dela aqui, gente. Infelizmente, não tem o valor dela aqui. Mas fazer o quê? Paciência, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eles vendem esses Mini Cooperzinhos. Mini Cooper. Esse aqui deve ser usado, né? Não tem preço. Tá bem usadinho, mas... Pra comprar um carrinho desse aqui, gente, é... Como se diz, nem vale a pena. Vamos aqui direto nessas Braba aqui, ó. Essa i5 também. M60. Olha só, cara. Que linda. Por dentro dela aqui, ó. Tá vendo? Banco de couro branco. Teto solar. Olha aí, meus amigos. Que máquina. Pensa numa bicha nervosa, ó. Olha a marca aqui, ó. IBMW. Tem câmera aqui na frente. Câmera atrás pra todo lado. Mas o valor dela também tá... Tá bonitinho o valor, viu? Chegamos na semana final. É sábado agora, no próximo dia 13 do 4. O resultado final da ação que vai mudar a vida de uma família, de uma pessoa. E eu torço muito pra que seja a sua. 50 mil reais são 10 mil dólares que eu vou pagar a você. Com esse dinheiro você consegue chegar aqui, começar a sua vida, alugar a sua casa, o seu apartamento, pra começar a viver aqui. Comprar o seu carro. Você consegue ter uma reserva de emergência. Com 50 mil reais você consegue comprar um carro aí no Brasil, comprar uma moto, pagar suas dívidas, tirar o seu passaporte e o seu visto. Então, estamos na semana final. É agora. Faltam poucos dias. Tá aqui nas minhas mãos o dinheiro. E faltam um pouco menos de 5%. Ainda dá tempo, viu? É 33 centavos cada bilhete. Clique no primeiro link aqui abaixo e participe, que ainda tem muitos bilhetes premiados. Tem de 10 mil, tem de 5 mil e tem de 500. Além de tudo isso, o prêmio principal de 10 mil dólares, que eu vou te pagar 50 mil reais. Vamos lá que eu tô te ligando. É sábado agora. O resultado será através da Loteria Federal, viu? E vocês vão saber o resultado lá no meu Instagram. GeraldaFonsaUnderlineUsa. Aproveite! Ainda dá tempo? Vamos, compre todos os dias pelo menos 10 reais. Se você comprar 10 reais daqui até o dia do sorteio, você tem muita chance de ganhar esse prêmio. Te ligo sábado, hein? 93 mil dólares um carro desse aqui nos Estados Unidos. Você pagaria 93 mil dólares? E essa aqui? Caraca, mano, que linda. Que linda esse carro aqui. Nossa, olha a frente. Olha isso. As pinças, tudo original. Olha o farol dele, cara. Não sei nem que carro que é esse. Olha o tamanzinho do farolzinho dele. Isso aqui deve iluminar mais do que é um farol grande. Muito grande esse carro aqui. Isso aqui é uma BMW 2024 760i Drive Sedan. Nossa, o preço dela. O preço dela vocês vão curtir, viu? Ou não. Olha isso. Caramba, mano. X-Drive. Vai comentando aí, né? Da que você mais curte. Tá vendo? Câmera aqui, câmera do lado. Caraca. Como é que abre esse aqui? Ah, por dentro aqui, ó. Bancos vermelho. Volantão. Tetão solar. Panorâmico, ó. Pega daqui e vai até aqui. Essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui direto na loja mesmo gravar pra vocês, cara. Tô muito emocionado por estar podendo gravar direto. Mostrando só BMW. Sabe o valor dessa aqui? 137 mil dólares. Puxado, hein? Isso aí é só pra quem tá mais controlado. Eu não pagaria esse aqui agora, não. Que é muito dinheiro em dólar. E essa aqui? Careca. 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 Nossa, mano. Olha aí. I7. Tem uns carros que eu nunca vi aqui na vida, não. Olha as rodas dela. Que linda. Nossa, meu parceiro. Olha isso. Eu fico até bonito perto desse carro aqui, ó. Até combinei. Tá vendo? Que isso, meu parceiro. É linda demais. É linda demais. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a I7 Drive. Não tem o precinho dela, cara. Infelizmente. Tá vendo? Banco Caramela também. Pô, tinha que ter o preço, cara. Não é possível. Ah, tem. Ou não? Tem. 144 mil dólares. Essa aqui, ó. Mais cara do que essa. Que isso, meu brother. Vamos ver essa preta aqui agora. Essa aqui é a 840i. Olha aí. Que show. Roda pretona, cara. As pinças azul. Você tá doido, meu brother. Laser. Farol de laser. Nervosa, hein? Vou mostrar as sedãs aqui. Depois eu vou abrir o outro vídeo pra mostrar as maior zonas e os Mini Cooper. Pra vocês terem noção. Nossa, essa aqui tá linda, hein? Parece o carro do Batman. Vamos ver o valor? Ó. 99 mil dólares. 190. Tá vendo? 100 mil. 100 mil doleta. 100 mil dólares é o valor dela. Vamos ver agora. Depois eu vou mostrar essas aqui, viu? SUVs. Essa aqui também é semelhante. Tudo preta, cara. Vamos ver o que, ó. Vou falar o valor pra você. Hum, essa aqui tá baratinha. Baratinha essa aqui, viu? Lembrando que são todos os carros zeros. 330i. Se comparando com o Brasil, gente, eu quero que esse vídeo, né, que vocês assistam, pensando que se fosse em real. Porque aqui a gente gasta em dólar, ganha em dólar e vive em dólar. Então tudo é acessível. E se fosse no Brasil, poderia ser em real. E você poderia também ter acesso a isso aqui em real. Olha aí. Que linda. Que linda. Olha lá dentro. Tudo cromada, cara. Podia abrir, cara. Pelo menos uma. Mas não. Tudo fechado, ó. Todas completas. Banco de couro, teto solar, rodeira. Essa aqui tá saindo apenas 53.160. Já pensou você comprar um carro aí no Brasil, zero quilômetro, um carro de luxo, por 53 mil reais? É um sonho. É um sonho que eu não sei se você vai realizar ainda no Brasil. Porque aqui, ó pra você ver, o meu carro foi mais caro. Meu carro foi 56 mil, a minha Highlander. Mas é sete lugares, é um carro maior. Esse aqui pra família fica pequeno, né? É mais esportivo. Agora, essa aqui tá maior. Você pode ver, ó. Tá bem maior. Essa aqui é o quê? É uma BMW i5 2024, por 74.900. Olha isso. Top de linha, hein? Olha os detalhes, gente. Olha os detalhes dela. Nossa, linda demais. E essa aqui, M50, i4 M50. Quase todas semelhantes, né? Tá bem iguaizinhas aí. Só BMW, gente. Só BMW. Olha os bancos marrom. Olha por dentro dela, que top. Podia tanto ter oportunidade de mostrar dentro dela. Já vi até o valor. Olha isso. Olha a frente dessa BMW, gente. Olha aí, que sonho. Que sonho. Voa lá, voa lá. Essa aqui, ó o retrovisor dela. Essa tá por apenas, apenas 74 mil dólares. Olha isso. Que show. Que vida. Agora, essa aqui deve tá baratinha. Baratinha na promoção. 330 aí também. 530. 49 mil. Cinquentinha. Cinquentinha mil, você leva uma dessa aqui. E essa aqui, vou mostrar as duas pela frente. Aqui, 62 mil também. Olha os bancos preto de couro. Volantão esportivo. Olha aí. Tá vendo? As duas por frente. Isso se assemelha muito, parece muito. Os carros, né? Só que essa aqui é menorzinha. Essa aqui é mais espaçosa, maior zona. Esses carros aqui. Por isso que os Estados Unidos é o país de primeiro mundo. É o país do poder de compra, onde você tem acesso a tudo. Olha isso. Um carro desse aqui, cara. 50 mil dólares. Não tem como. Não tem lógica você viver num país onde você pode comprar um carro desse. Eu tenho certeza que você, se tiver um white number, não precisa nem ter documento americano, não. Se você vier aqui naquela loja ali e entrar lá dentro, tá vendo? E chegar lá e falar assim, eu quero comprar uma BMW. Eu tenho certeza que de acordo com o seu limite, com a sua movimentação bancária e com a sua renda, você consegue sair pelo menos com uma dessa aqui. Pelo menos com 150 mil. E dando o quê? 3 mil de entrada, no máximo. 3 mil de entrada. A parcela vai sair mais ou menos uns 700, 800 dólares por mês. Saindo de carro zero quilômetro. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu fui na loja só pra ver o valor. Só pra ver os carros, as opções. Saí de lá com o carro zero. Andando já. Meu. Zero quilômetro. Nunca tinha comprado um carro zero aqui. Na maior facilidade. E eu falei, não, não, não quero não, não precisa. Os caras, não, não. É seu. Vamos lá, assina aqui. E ficou bom pra mim, ficou bom pra eles. E bola pra frente, vida que segue. E é assim aqui nos Estados Unidos. Eu costumo sempre falar que se você sai, passou aqui na frente da loja, deixou seu passaporte cair, meu filho. Já chega um carro na sua casa lá, financiado. É bom e ruim. Bom, porque você tem acesso, você tem poder de compra. Você tem a condição de ter um carro que você nunca teve no Brasil e nunca vai ter, provavelmente. E ruim porque é uma dívida, né? Você tem que pagar um financiamento. Mas eu sempre falo, ah, você veio pra cá pra ter uma vida melhor, pra usufruir, pra ter uma oportunidade. Melhorar a sua vida. Então, pô, anda de carro novo. Anda cheirosinho, anda bonitinho, anda com a motivação lá em cima. E aqui nos Estados Unidos, com certeza, você tem essas possibilidades. É muitas opções. É muito carro. Se eu for ficar aqui, o vídeo vai dar uma hora. Mas eu vou ver se eu passo aqui nos carros maiores, nos sedãs, pra mostrar pra vocês. Mas só que eu vou gravar em outro vídeo. Então, se inscreva nesse canal aí pra você acompanhar os outros vídeos. Ative as notificações pra que eu possa estar mostrando mais coisa pra vocês. E assim que pintar um vídeo, você já assiste. Agora eu vou ver esses sedãs aqui pra vocês. Depois eu vou lá nos Mini Coopers pra vocês verem. Tanto que é pequenininho, deve ser até barato também. Beleza? Deixa o que você achou aqui. Nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.